Olá, meu nome é Rubens Sternchen, eu sou Rabino na Congregação Esrelita Paulista e professor, visitante e pesquisador na USP, na Unifesp, na Unicamp e no Labo da PUC. Estou aqui para responder alguma pergunta no quadro Pergunte ao Rabino. Chegou a nós nesses dias justamente uma pergunta sobre a Páscoa e ela diz a Páscoa judaica é como a Páscoa cristã? A resposta é sim e não. Sim, no sentido de que a Páscoa cristã começa, até onde eu sei, lá atrás, numa celebração da Páscoa judaica feita pelo Jesus. Do restante é diferente. A Páscoa judaica celebra a libertação da escravidão no Egito. E sua particularidade é não apenas contar a história passada, e sim desafiar a revisitação de nossas escravidões atuais e nossas formas de libertação. Em cada Páscoa judaica, se supõe que, através do ritual e do relato histórico, as pessoas devem revisitar o que amarra eles como sociedade e como indivíduos, e quais são as ferramentas para se libertar dessas amarras. Amarras temos todos, no preconceito, na dor, na inveja, na mesquindade, na pobreza, na insensibilidade. O que pode nos libertar é justamente ser mais simpáticos, ser mais profundos, nos desapegar da dependência de produtos e de consumos, usar a matéria, os bens, a tecnologia, as redes sociais, nossa própria imagem, como ferramentas, não como fins, como meios, para desenvolver algo melhor e maior para todos, observar o que acontece também com os outros, e libertar nossa capacidade para a empatia e a sensibilidade. Espero ter ajudado a elucidar essa questão. Envie-nos as perguntas por meio das redes sociais ao Mosaico, e será um prazer respondê-las. Pergunte ao Rabir. Pergunte ao Rabir.